Também lá em Getúlio Vargas, um trio foi preso com armas e drogas nesse fim de semana. Olha, dois homens de 19 e 20 anos foram presos. Além deles, um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas e armas no bairro Monte Claro. A dupla de maiores foi abordada pelos policiais. Com eles foi encontrado um revólver Caribe 38. Posteriormente, os policiais receberam a informação que, próximo ao local, havia outro homem também armado em uma casa. Ao ver a viatura, o suspeito correu, mas foi capturado dentro da residência onde foi abordado. Ele é um rapaz de 16 anos que foi encontrado com uma pistola calibre 380 e uma espingarda calibre 12. Todos foram levados para a delegacia. Após o registro, os maiores foram encaminhados ao presídio. Já o menor foi liberado na companhia dos seus responsáveis. Esse fato lá em Getúlio Vargas.